Olá, gente! Hoje eu estou aqui com uma simpatia maravilhosa e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Você aí que muitas vezes encontra uma pessoa, se apaixona por essa pessoa, mas no começo da história, se a gente observar bem, você nem queria muito. A pessoa é que estava atrás de você, que te ligava, que te convidava para sair, e da noite para o dia, essa pessoa mudou a cabeça. Até parece que quem queria muito no começo era você, quando na verdade não era isso. Era a pessoa que te buscava, que te procurava, e hoje te trata com indiferença. Quando isso acontece, a indiferença da outra pessoa para conosco, a gente fica muito entristecido. E quando nós nos entristecemos, nós atraímos legiões de espíritos baixos que tiram em nós a nossa alegria, retira de nós a nossa felicidade, e você acaba ficando uma pessoa apática, uma pessoa sem brilho. E está na hora de mudar isso. Está na hora de reconquistar quem você ama, mas também está na hora de você se livrar dessa legião de espíritos ruins que adentrou em sua vida, e na vida sentimental dessa pessoa, por interferência da tristeza que se instalou no seu coração. É importante que saibamos que existem espíritos que trabalham para roubar a felicidade daqueles que estão, de fato, felizes. Às vezes, as pessoas chegam aqui no meu centro e falam assim, a primeira coisa que chegam, quando chegam aqui, dizem, olha, Pai Francisco, eu acredito que fizeram uma cumba para mim, porque estava tudo bem, e da noite para o dia tudo foi errado. Existem, sim, trabalhos de magia para roubar a alegria do outro. Mas, muitas vezes, nós nos entristecemos, e algo que é só emocional, porque a tristeza é emocional, algo fragilizar seu coração, deixa apenas de ser emocional, e torna-se espiritual. Porque a tristeza alojada em você atrai espíritos baixos, e espíritos de baixa iluminação acaba influenciando e influenciando a mente do outro. Então, se hoje a pessoa amada está distante, perturbada, sem uma razão real para isso, vamos fazer essa simpatia, porque, com certeza, vai afastar a energia negativa. E, para isso, a cor amarela, porque o amarelo é energia, é a alegria e a força do bem. Acende uma vela amarela para Oxum, que é a divindade do amor, que é a força do bem, que é a força da alegria e da felicidade. Você vai precisar também de duas maçãs. Mostra aqui. Uma maçã vermelha, a mais bonita que você puder encontrar, e uma maçã verde. Agora, volta aqui para mim. Você vai fazer o seguinte. Pega a maçã, corta aqui, na horizontal, só corta. Vai separar. Separei. Pega a maçã verde, faz a mesma coisa. Separa. Aí, você pega esta parte e une com esta. Desse jeito aqui. Vou colocar esta aqui. Ó. Maçã verde e maçã vermelha. Pega um pedaço de papel que tem escrito o nome da pessoa que você quer ver, doce, carinhoso, presente com você. Coloca no meio, aqui, ó. Desta forma. Aí, você vai pegar alfinetes e vai unir assim, ó. Desta forma. Eu pego alfinetes coloridos, porque esse trabalho é para trazer alegria. Então, as cores são muito assim, sugestivas de alegria. Vou pegar sete alfinetes e vou unir uma parte na maçã verde com a maçã vermelha. Olha que simples e fácil. Olha, gente. Está aqui, ó. Agora, você vai pegar o mel, que é elemento de Oxum, fazer desta forma. Pedindo ao Oxum que una vocês e que todas essas legiões de espíritos baixos que lhe fazem entristecer, você aí que está sofrendo por amor e está deixando de ter alegria, sabe? Você que está sem vontade de fazer o que tem que ser feito na sua vida, está na hora da gente se reverter nessa situação. Pega e vou colocar aqui, ó. com calma, sem pressa. Ritual, gente, a gente tem que fazer na calma de Deus, pedindo a Deus a orientação, pedindo paz, tranquilidade, firmeza. Não faça correndo. Eu acabei de colocar aqui as pétalas da rosa branca. Olha. Cobri toda a extensão do brato. Agora, eu separei também botões de crisântimo. Pode ser crisântimo amarelo, pode ser margarida amarela. Agora, eu vou dispor esses sete crisântimos aqui. E traga bastante energia boa para o relacionamento, né? E traga bastante energia de união para esta vida de vocês. pego agora a gripe amarela que vai representar o ouro porque Oxum é a deusa do ouro. É a divindade que trabalha para trazer alegria, brilho na relação. Vou colocando e vou mentalizando tudo que eu quero, tudo que o meu coração está pedindo e que nesse momento é necessário que aconteça. Que aquele brilho que a pessoa teve, que ficou correndo atrás de você e agora esfriou, se restabeleça. Você vai precisar de dois metros de fita de cetim amarelo. Corta no meio e coloca debaixo do prato. Fiz assim. E você vai fazer um laço. bem aqui em cima da maçã. Mentalizando a Oxum que traga doce essa pessoa que você deseja. Eu cortei em dois pedaços. Isso, desta maneira. Desta forma. você vai fazer, pode deixar até dentro da sua casa enquanto a vela estiver queimando. O melhor dia para fazer é sexta-feira. Faz na sexta-feira, deixa sexta-feira acabar de queimar a vela e no sábado de manhã você pega esse prato e leve e coloque aos pés de uma árvore bem bonita. Esses pedaços de maçã você pode comer, você pode fazer o que quiser com eles. Porque o que foi utilizado para o ritual é o que está aqui. Eu tenho certeza que você vai voltar a ser feliz, vai voltar a sorrir e vai reconstruir o seu relacionamento, vai voltar a ter alegria e todas as legiões de espíritos baixos irão embora. Boa sorte e seja verdadeiramente feliz. Amém. Amém. Amém.